A Primos foi fundada oficialmente em 1979. Eu tive a honra de abrir essa empresa, que hoje completa-se quase 36 anos. O nosso objetivo era ter uma agência de viagem para atender um pequeno grupo de empresas. Hoje nós atendemos não só a área corporativa, como há inúmeras empresas, além de cuidar um pouco da área de lazer também, onde a gente tem as nossas lojas com roteiros de viagem, venda de passagens aéreas, excursões e tudo mais. Disney é um dos produtos que a gente faz há muitos anos. Estamos nessa guerra constante, cada vez procurando inovar um pouco mais, buscando novas tecnologias para atender a área corporativa e cada vez mais produtos de qualidade para a área de lazer. No que diz respeito à área corporativa, hoje nós temos um sistema de gestão muito moderno, onde nós providenciamos e cuidamos de toda a gestão de viagem para as empresas. Quer dizer, hoje as empresas não precisam se preocupar em ter estatísticas, dados e informações, porque nós providenciamos tudo isso para as empresas através de um software. Na área de lazer, nós agora recentemente incorporamos as nossas lojas, mas as lojas da Azul Viagens. Hoje nós somos o representante oficial da Azul Viagens para o estado de Minas Gerais e para Belo Horizonte principalmente. e também temos a honra de ser a agência oficial do Cruzeiro Esporte Clube, que se chama Cruzeiro Esporte Tour. É a agência oficial do time do Cruzeiro. e também temos a honra de ser a agência oficial do Cruzeiro Esporte Clube.